Música Vamos escolher aqui também Olha, que bonita Monique Monique, bonita hein Ela ganhou o BBB agora, tá arrasando, coloca aí Monique Nunes venceu o Big Brother e levou o prêmio de um milhão e meio de reais Fora isso, conquistou diversos fãs Eu sou a diva que você quer copiar Mas nem tudo são flores A amizade com Ana Paula Renault estaria estremecida E tem mais Muita gente criticou o visual de Monique na São Paulo Fashion Week Pério, o que você acha? Ela tem uma alma boa Ela tem um astral bom Mas não terá nenhuma carreira artística No caminho dela, no karma dela Não existe Tem, é alma boa Tem um espírito bom Tem um carisma Mas se a gente olhar pro futuro Não vê que ela vai brilhar Como ela disse Mas já brilhou, já ganhou o BBB Ganhou um concurso Quantas ganharam? Quantas ganharam? E quantas brilharam? Duas Duas brilhou Você tem duas Ah, mas tem a Sabrina Sato que saiu A Graça A Graça E quem mais? Quem mais? Outra Cadê a outra? Cadê a terceira? Julenal Mas não fez o sucesso O João Illes também participou É muito difícil Aí esse, pelo amor de Deus Pra brilhar Pra brilhar nessa carreira Tem que ter muita força espiritual Tem que ter muito equilíbrio Você acha que está escrito nas estrelas? Já dizia a Rita Lee? Você veio pra isto E aí você tem que aprender a se manter E ela não veio pra ser atriz Desculpa